Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando o último vídeo com o Mike Fala galera, aqui é o Mike, começando e terminando o último vídeo com o Peck E galera, a gente tá aqui pra não trazer o último vídeo do canal, nossa que pegadinha Te enganamos, né galera, vocês acharam que era o último vídeo do canal depois dessa época atuação que valia mais o Oscar do que o do Leonardo DiCaprio Porque a gente tem um aviso muito importante pra dar pra vocês galera, porque realmente tá parecendo que é o fim do canal, Mike Aqui não tá tendo vídeo direito, não tá tendo conteúdo, a gente tá sumindo das redes sociais, parece que o canal vai acabar mesmo Vai acabar? Não vai não galera, na verdade é o fim de um novo começo, não sei se isso faz sentido Isso não faz sentido galera Mas enfim galera, nesse vídeo aqui a gente vai explicar por que sumiram os vídeos e o que a gente tá fazendo e por que a gente é tão à toa Ou o que aconteceu né moço Exatamente galera, como vocês sabem o certo seria ter 3 vídeos todos os dias no canal, meio dia, as 3 e as 6 E ultimamente tava tendo 2 vídeos, 3 vídeos um dia, tinha dia que não tinha vídeo, tinha semana que só tinha 3 vídeos na semana Enfim, o conteúdo do canal e a quantidade de postagens que a gente tava fazendo não tava certo como deveria ser E o motivo, existe um motivo obviamente também, enfim, foi um pouco pelo erro nosso, meu e do Mike Mas enfim, existe um grande motivo de várias coisas que tão acontecendo fora do Youtube em relação ao próprio Tazercraft em si Que vai mudar muita coisa e que a gente vai anunciar agora pra vocês que a gente tem 3 notícias super daora Então fica aqui vendo o vídeo porque vai ser bem legal, a gente tem várias notícias legais pra mostrar pra vocês Primeira coisa que a gente vai falar galera, que é bem interessante, é sobre a loja do canal Tazercraft né moço Isso mesmo galera, depois de anos a loja foi finalmente lançada e agora você pode comprar os produtos oficiais da loja Tazercraft né moço Exatamente galera, tem várias camisetas, como vocês podem ver pela imagem aí, tem camiseta do Olho do Homem-Aranha Tem a camiseta do Peck, tem a camiseta do Mike, tem uma camiseta também do Tazercraft A loja tá bem completa, bem bonito, o layout dela é bem daora, bem interessante A gente vai lançar vários e vários produtos aí ao longo de vários e vários meses O bichinho de pelúcia do Gutin, vai ter camiseta do Esconde-Esconde, enfim, todo mês vai ter Vai ter várias tampas legais que vão lançar de acordo com os meses né moço Exatamente, tem muita coisa legal, link aqui na descrição, primeiro link você pode entrar e comprar sua camiseta, bem legal Comprando sua camiseta galera, você não ganha só camiseta, tem várias coisas legais Não, não é só camiseta não Primeiro você ganha galera, um Papercraft, aqueles bonequinhos de montar de papel Você pode ganhar um do Peck, um do Mike E a camiseta galera, vem no envelope todo personalizado do Tazercraft né moço É bem bonito Exatamente, ó, vou mostrar aqui pra vocês, esse é o envelope galera aqui daora do Tazercraft Onde vem sua camiseta embalhado, bem bonito, que você pode guardar depois, ó, tem o diamante aqui atrás E você ganha um Paper Toy, como o Mike disse A gente tem aqui o Paper Toy do Mike aqui galera, que vocês podem ver, ó Também tem o do Peck Os Paper Toys vem num papelzinho bem bonito aqui galera Opa, esse papelzinho tá meio que já destacado Mas você pode destacar o seu personagem, montar ele, vem espada, vem picareta Bem interessante Então não só é a camiseta, tem esses produtos legais que você ganha Demorou vários meses, mas a gente fez tudo com muito carinho E dedicação pra vocês galera, pra criar um conteúdo bem legal E uma qualidade de um produto bem da hora que vocês podem ter aí Relacionados ao universo de Minecraft né moço É isso mesmo, é só produto legal e bem da hora Exatamente galera A outra notícia que é a segunda notícia galera Que também é outra notícia bombástica que a gente tava subindo aí pelos tempos É porque a gente tava se preparando também pra mudar de cidade galera Pra quem segue a gente nas redes sociais já sabe Se você não segue, segue a gente lá no Snapchat, no Instagram Tem tudo na descrição Tem tudo na descrição Mas eu e o Mike agora a gente tá morando em São Paulo Vai ser mudado daqui a algumas semanas pra São Paulo Junto com o Cellbit né moço Isso mesmo galera E através disso vai vir um monte de novidade Como tags, a gente vai tentar gravar um monte de tags Vai tentar focar também nos vídeos e jogos diferentes E manter vídeos com mais qualidade no Minecraft né moço Porque a gente vai tá junto e vai ser possível a gente trazer vídeo com muito mais qualidade Exatamente galera Você pode ver que tem várias fotos na nossa casa nova Nosso apartamento novo e tal Enfim, a gente tava atrás de correr com papelada Comprar as coisas pra poder se mudar Enfim, materiais, essas coisas Então a gente tava correndo E tava sem tempo pra gravar galera Então enfim, foi esse também um dos motivos galera A gente espera que durante as próximas semanas Ou até mesmo nessa semana A gente já volte com o conteúdo normal Não obviamente os três vídeos certinho todos os dias Mas enfim, quem sabe dois vídeos Até a gente conseguir equilibrar novamente o conteúdo E voltar ao normal Porque a gente tá fazendo um monte de coisa Correndo um monte de coisa Como vocês viram a loja A mudança E a gente também tem um terceiro aviso E galera, pro terceiro aviso Tem a coisa mais importante de todas Que a gente não disse ainda Mas a gente não vai poder dizer agora né moço Exatamente galera Como vocês sabem a gente tem o canal aqui Que lançamos a loja Que tem vários produtos legais A gente ficou vários, vários meses trabalhando nessa loja Se não me engano foram mais ou menos oito meses de trabalho em tudo E a gente também tem uma outra coisa Que a gente vem trabalhando há seis meses E é um segredo que praticamente ninguém Aqui do canal Trazercraft sabe E a gente vai anunciar ainda essa semana A gente não pode simplesmente anunciar nesse vídeo galera Mas é um aviso muito importante Michael, eu vou ser sincero Eu vou botar minha mão no fogo aqui hein Botei minha mão no fogo Olha o fogo Olha o fogo Olha o fogo do plano do fogo aqui Que eu vou botar na minha mão Que é o aviso mais importante da história do canal E mais incrível Nossa galera Imagina Chernobyl Explodiu É aquilo lá Que exemplo bom né Mas enfim É um aviso muito importante galera Uma coisa que a gente vai trabalhando há vários e vários meses Pra fazer uma coisa bem da hora também Que eu acho que vocês vão gostar A gente vai anunciar isso ainda essa semana Então fiquem de olho no canal Que essa semana a gente vai lançar Na verdade lançar sim Mas a gente também vai anunciar Uma coisa bem legal aqui no canal Que eu acho que vocês vão gostar bastante Eu queria tanto poder falar nesse vídeo Mas eu não posso Eu também queria Mas não pode galera Não pode Mas a gente vai fazer um vídeo Especialmente pra esse aviso Que é a coisa mais legal do mundo Peck Nossa Eu tô sem palavras Não sei se é a coisa mais legal do mundo Porque coxinha é bom Então tem essa questão Verdade Mas se você Ter a coxinha e essa outra coisa Vai ficar melhor ainda Verdade também galera Mas enfim A gente tem várias coisas legais Pra trazer pro Tazercraft Desculpa essa Essa época que a gente ficou Sem postar vídeo Enfim Era Natal Família visitando Férias Imagina uma bola de neve De notícia boa Que vai rolando E vai destruindo tudo É isso Ou vai construindo O anúncio surpresa Que é o segredo Que é o maior mistério do mundo E a coisa mais importante Do canal também Alguns problemas Na nossa vida pessoal Mas enfim A gente vai continuar o canal Não é o fim do canal Como muita gente pensava Realmente parecia Não enganou Enfim Eu queria que fosse Tô brincando Não queria que fosse Nossa eu não queria não Que triste Não tô brincando Mas enfim galera Eu tô brincando com eles Mas enfim galera Acho que nós vamos Encerrar aqui As novidades E as coisas que estão por vir No Tazercraft Vai vir muita coisa ainda Que vocês vão gostar Mas pra isso Pra você ficar antenado Se você não entendeu nada Que a gente falou aqui Siga nas redes sociais Que vai estar aqui na descrição Que você vai ficar bem antenado Vai entender tudo Que tá acontecendo na nossa vida Exatamente galera Lembre-se também De acessar o link na descrição E comprar os produtos Do Tazercraft Que são bem legais Ótima qualidade A gente se piou um monte Pra fazer camisetas Muito boas pra você Tem vários detalhes interessantes Como até a etiqueta Aqui do Tazercraft Que é personalizada Olha só que legal Aqui ó Mais a etiqueta Do Tazercraft Personalizada aqui ó E mais uma coisa E mais uma coisa Se você comprar a camiseta galera Marca a gente no Twitter No Facebook No Instagram Com a hashtag Tazercraft Que a gente vai olhar E tentar curtir Todas as fotos Você deixa um comentário né moço Exatamente galera Muito obrigado pelo apoio De sempre galera Vem sendo incrível A gente tá tentando Fazer coisas bem legais agora Nesse ano de 2016 né moço Isso mesmo galera Então bala o like Se você gostou das novidades Desculpem pela falta de vídeo E até mais Falou Tchau galera